Olá, sejam todos bem-vindos ao Bande Entrevista, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Data para celebrar, mas também para repensar muitas, muitas coisas. No Distrito Federal, por exemplo, até o dia 9 de março foram registrados 8 feminicídios. Isso sem contar os casos de agressões físicas, patrimoniais, psicológicas. Será que temos mesmo o que comemorar? Fazendo uma análise histórica, em pleno início do século XXI, uma lei permitia que o marido anulasse o casamento se descobrisse que a esposa não era virgem. Isso para dar um simples exemplo. Algumas leis mudaram, mas a cultura de que a mulher deve obediência ao casamento e ao companheiro ainda persiste. E isso fica claro quando os homens, na maioria das vezes, responsabilizam a mulher pelas agressões ou até mesmo pelo feminicídio. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a pesquisadora do Departamento de História da Universidade de Brasília, Ana Prestes. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu Ana? Que honra recebê-la. Eu que agradeço. Eu que agradeço, viu Renata? Muito importante, né? Não só, obviamente, no dia 8, mas em todo momento a gente falar sobre as mulheres, sobre essa luta que é de toda a sociedade. Então, falando um pouco sobre o dia 8, repensando um pouco sobre essa questão da história, a gente tem o que comemorar? Temos, temos sim. Temos que comemorar. Principalmente se a gente for lembrar de como surgiu o 8 de março, né? Sim. Surgiu lá na segunda metade do século XIX, com eventos trágicos. Tanto os eventos muito citados, dos dois incêndios que são muito citados em Nova York, um ainda lá no meados do século XIX e outro já no começo do século XX, em que mulheres eram muitas vezes presas no ambiente de trabalho, não deixavam elas terem controle nem no número de horas que elas trabalhavam. E qualquer acidente, como houve os incêndios, acabavam sendo ou propositais ou mesmo sendo um acidente, acabavam vitimando essas mulheres. Ou as mulheres que na Europa, nessa mesma época, lutavam contra a guerra, lutavam também contra os efeitos da Revolução Industrial, que levavam as mulheres a trabalharem 16, 18 horas sem acesso a sanitários, sem poder ter onde deixar as crianças, que inclusive continua sendo um tema muito atual, mas naquela época muito dramático, sem dizer da nossa situação aqui nas Américas. Mulheres escravizadas, estupradas, né? A gente vive um país que foi fundado na escravidão e na violência contra a mulher indígena, contra a mulher negra. Então, se a gente for olhar para a história, sim, nós temos o que comemorar ao longo desses mais de 100 anos, digamos assim, em que as mulheres se organizaram para ter um dia, um dia internacional delas. Mas, obviamente, ainda tem muita coisa a ser conquistada. As mulheres ainda têm salários defasados em relação aos homens. As mulheres têm uma sobrecarga de trabalho, que nós falamos que temos dupla, tripla jornada. As mulheres, elas sofrem violência de todo tipo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico, seja na política, em todos os lugares que nós estamos como mulheres. As cidades ainda são muito hostis às mulheres, nós temos medo da cidade, né? Nós temos medo da nossa própria locomoção na cidade. Então, ainda há muito. Temos que celebrar, sim. Foram muitas conquistas já, mas ainda tem muito a ser conquistada. E existe ainda uma cultura que responsabiliza a mulher pela violência, que a própria mulher é vítima, né? Por exemplo, ainda existe a cultura de que a mulher foi estuprada porque estava com determinada roupa, porque passou por determinado local sozinha, que ela não poderia passar. E essa cultura, que é uma cultura machista, que vem de um pensamento machista, nos responsabiliza até mesmo pelos feminicídios. Então, há que se mudar todo um pensamento e toda uma cultura de que nós ainda somos responsáveis por tudo isso, né? Exatamente. A violência contra a mulher que se manifesta de diversas formas e que a gente pode dizer que é o que mais unifica todas as mulheres, sejam elas quem forem, onde elas estiverem. Seja de que grupo social, seja de que raça, seja quem for essa mulher, tem algo que nos unifica. Todas nós sofremos violência. É óbvio que em diferentes graus, diferentes formas, a depender do grau também de vulnerabilidade social que nós temos. E uma das questões mais perversas é justamente isso que você fala, Renata. Nós somos responsabilizadas pelo nosso próprio flagelo. Então, a cultura do estupro, e parece uma coisa forte falar isso, mas realmente o Brasil tem uma cultura do estupro e que ela é ancestral, ela vem lá do período da colonização, na forma como as mulheres indígenas aqui presentes foram violentadas, as mulheres escravizadas trazidas para esse território, mesmo as mulheres urbanas, brancas, trabalhadoras. Ou seja, nós somos herdeiros ainda de uma cultura patriarcal, uma cultura do patriarcado, e uma cultura da violência com relação ao corpo da mulher. E essa cultura, ela é tão forte, ela é tão entranhada, que ela... E tão sofisticada ao mesmo tempo e sutil, que ela faz com que a sociedade, muitas vezes, trate a vítima como a própria responsável daquilo que é a vítima. E isso, como você falou, só a cultura vai mudar, só a educação, ações culturais, são mudanças que são processuais. E é muito triste, Ana, porque a gente percebe isso no judiciário, e há vários casos emblemáticos sobre isso. A gente percebe isso em algumas próprias mulheres também, que não se percebe que são vítimas também disso. Então, está tão entranhado a si mesmo na nossa cultura. E a gente vê isso em filmes, de uma forma simbólica e inconsciente até mesmo. E de uma forma que é uma cultura que nós somos criadas de uma forma que nos separam. As mulheres, nós somos criadas para que haja divergência entre a gente, enquanto que os homens, eles são sempre unidos. E a gente não. Há uma cultura para que nós somos criadas para sermos inimigas, uma das outras. Para que a gente se critique, para que a gente critique a roupa, para que a gente critique o corpo. E a gente vai criando uma desunião e nos separando. E isso vai nos fragilizando cada vez mais. É verdade. Essa cultura da rivalidade, ela é estimulada mesmo entre as mulheres. Mas, felizmente, isso também tem sido superado. Cada vez mais a gente... A gente está conversando e falando sobre isso. Vem ouvir falando sobre redes de apoio. É uma coisa que a gente ouve muito falar. Rede de solidariedade. Eu acho que isso é uma coisa que está se fortalecendo muito no Brasil e em outras partes do mundo também. O que você fala que me faz refletir e que é muito verdadeiro, é como nós somos, desde muito pequenas, desde crianças, socializadas para termos diferentes expectativas entre homens e mulheres também. Nós crescemos estimuladas a termos determinados papéis. Mas, algo para nós é nobre e algo para nós que não é nobre. Por exemplo, como eu sou pesquisadora sobre a inserção da mulher brasileira na política, ao longo da história, no Brasil, a gente observa muito isso. Para o homem, fazer a política, estar no ambiente da política é algo nobre. Para a mulher, não. É algo que a diminui, é algo que a desgasta. Por que você vai para aquele lugar se você pode ser preservada? Porque, para a mulher, a política é um lugar sujo da corrupção, é um lugar onde ela vai para ser, para ficar a dispor de outros homens, digamos assim. Já para o homem, não. Para o homem, é nobre. Veja que bonito o discurso do seu pai, do seu tio. E o homem, ele também já cresce nesse ambiente, se espelhando nesses outros homens. Enquanto a mulher que quer fazer a política, ou quer tomar decisões, ela é vista como uma mulher rebelde. Sim. Como uma mulher que saiu da linha, digamos assim. Isso, infelizmente, a gente ainda vê nos dias de hoje. Isso é algo cultural. Isso está presente lá, desde a nossa primeira Constituição, em 1824, na Imperial ainda, quando começou a ter um debate sobre as mulheres deveriam ou não participar dos processos decisórios, se elas poderiam votar, por exemplo. Na nossa Constituição Republicana, em 1891 também, ganhou esse discurso de que a mulher deve ser a rainha do lar, deve ser ali que é o lugar, quase que um habitat natural dela. Sim. E olha quanto tempo vem. A gente tem o quê? 200 anos de independência agora, né? A gente acabou de fazer. E até agora, as nossas mulheres que estão na política, ou estão em grandes empresas, ou em posições de poder, ainda são questionadas. Pelas próprias mulheres também, pelas próprias famílias. Você vai abandonar seus filhos? Você vai abandonar seu casamento? Quantas vezes, assim, a gente já presenciou mulheres que estão na política sofrendo com esses questionamentos, né? Já tem todos os problemas para estar naquele ambiente e ainda sofre esse tipo de questionamento. Então, realmente, não é fácil crescer mulher e se tornar mulher, né? Não é fácil mesmo. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje falando sobre os avanços e desafios no universo feminino. A nossa entrevistada é a pesquisadora do Departamento de História da Universidade de Brasília, Ana Prestes. Ana, falando aí do Dia Internacional da Mulher, você acabou de lançar, não é isso? Esse livro aqui, que é um livro infanto-juvenil, que fala o quê? A história da Mirella? Como é que é a história da Mirella? Isso. Na verdade, esse livro, ele já tem uns três aninhos aí. Ah, tá. Mas ele não é exatamente de agora, mas a gente vem com ele a cada ano, renovando ele a cada 8 de maio, porque ele é sempre muito oportuno. Ele nasceu de uma pesquisa da minha filha, ela foi a professora na turma, né? Ela estava no segundo ano do Fundamental. Perguntou, por que existe um Dia Internacional da Mulher, garotada? Por isso que é para a garotada fazer a pesquisa, né? E quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente descobriu que não tinha material para a criança sobre o 8 de maio, a gente não encontrou nada. Então, a gente falou assim, vamos fazer... No próximo ano, ela também teve um dever sobre o 8 de maio e a gente combinou, vamos fazer um livro. E a gente começou a pesquisa e inventamos essa personagem. Fizemos essa personagem, que é a Mirella, ela tem 8, 9 anos e ela conta o que ela descobriu quando ela foi pesquisar. Por que existe um Dia Internacional da Mulher? De onde veio isso, né? E esse é o livro, ele é um livro, inclusive, paradidático, ele pode ser usado em sala de aula também, com atividades escolares. E eu falo que ele é um livro para crianças de 8 a 80, porque aí tem informações para todas as idades, desde os mais pequenos, as crianças mais pequenas, até os adolescentes. A gente fala da Revolução Industrial, a gente fala do sufragismo, a gente fala das origens históricas do 8 de março e falamos de algumas personagens também importantes, como uma Clara Zetkin, uma Alexandra Kolontai. E é isso, esse é o nosso livro. Que bacana, que bacana. Conversar com as crianças e com a juventude, porque eu acredito que é por aí que a gente vai mudar a cultura. Construir com as minhas meninas, com a Helena e com a Gabriela. Você vê, é um resgate histórico que não tinha, né? Vocês procuraram e não tinha para a idade delas, de uma forma didática, né? Explicando de uma forma didática, né? Nós encontramos na época, realmente encontrei muito, a gente encontra muito material para uma leitura mais adulta. Tanto documentos históricos, pesquisas acadêmicas, materiais de partidos, políticos, da política. Mas voltado para a criança, não havia nada desenhado dessa forma, mais didática, mais lúdica, colorida, ilustrada. Me falando, falando um pouco sobre essa questão da UNB, tem uma professora da UNB, Valesca Zanello, né? Que fala muito sobre essa questão de gênero. E a gente tentando analisar, né, Ana? Porque tanta agressão contra a mulher, tanta... de todas as formas, né? Quando a gente fala de agressão, a gente remete logo à agressão física. A gente sabe que não é só agressão física, muitas vezes a agressão psicológica deixa marcas muito mais dolorosas do que agressão física. E aí ela fala uma coisa que várias outras estudiosas também falam, que é assim, a mulher, é como se a mulher fosse criada. E aí você vê em histórias infantis, né, em filmes, que a mulher é criada para casar e para ter um príncipe encantado, né? Para ter um grande amor, de uma forma geral. E o homem, não. Ele é criado para outros objetivos. Ele é criado para ter uma boa profissão, ele é criado para ser bem sucedido financeiramente. E isso é claro, não diz respeito a mim como mãe, a você como mãe, diz respeito a toda uma cultura, a todo um projeto de sociedade, né? E enquanto isso não for muito bem esclarecido e mudado, a gente vai continuar tendo esses abusos, porque é óbvio que não é responsabilidade da mulher, hipótese alguma, a responsabilidade é de uma sociedade machista, a responsabilidade é do homem que bate, é do homem que agride, é do homem que mata. Mas, infelizmente, as mulheres muitas vezes nem se vê que está no relacionamento abusivo, por conta dessa criação e por conta dessa cultura que nos é passada, né? Exatamente. Foi interessante você falar essa questão da mulher, que ela é preparada para se encontrar com o príncipe, né? E ela é preparada para ser escolhida por um príncipe. Exatamente. E não importa quem seja esse cara, né? Nós não somos preparadas para escolher. Exato. Para escolher aquilo que a gente quer. É. Para a vida, né? Seja uma relação, seja o trabalho que a gente sonha. E isso tem muito, muita relação com a nossa formação cultural e social, como você disse. Algo que nas nossas pesquisas aparece bastante, que eu acho que precisa ser dialogado na sociedade, é o próprio papel da religião também. Também. Na formação. Porque esse lugar da mulher como quase sagrado, né? O lugar da rainha do lar, da cuidadora, dessa mulher que ela precisa ser doce, ela precisa ser gentil. Todas essas características, elas foram socialmente construídas. Em diferentes etapas da humanidade, haviam características mais ou menos importantes, inclusive até para a sobrevivência da sociedade, né? A gente foi olhar para as sociedades lá desde antigamente. Então, com o nosso tempo moderno, digamos assim, inaugurado, com a Revolução Industrial, com o advento desse sistema econômico que a gente vive hoje, isso também foi sendo adaptado. Qual o lugar da mulher nessa sociedade? Por exemplo, algo que começa cada vez mais a ser questionado. Por que o trabalho doméstico não é remunerado? Por que que tudo isso que as mulheres fazem, isso foi colocado num lugar de serviço, de servir ao homem, de servir ao lar, servir ao casamento, e isso foi invisibilizado como trabalho. Total. É invisibilizado total. Isso é parte dessa construção social. Que é isso que a gente está identificando aqui, esse papel da mulher quase como servidora, né? Isso ficou muito evidente, Renata, eu acho, no período da pandemia, sabia? No período da pandemia, aquele período mais agudo, digamos assim, em que foi muito claro, muito evidente, como as mulheres foram as mais sobrecarregadas, né? Tanto no serviço de saúde, por serem as enfermeiras, as cuidadoras, como por serem as principais responsáveis no ambiente doméstico por cuidar dos idosos, das crianças. Como elas foram sacrificadas, nós fomos sacrificados no ambiente de trabalho, quantas fomos, ficamos desempregadas justamente nesse período. Isso ficou muito evidente nesse período e como isso precisa mudar, né? Como nós fomos sobrecarregadas com três, quatro jornadas, enquanto há uma desigualdade muito profunda na condução das tarefas domésticas, há uma desigualdade profunda enquanto nós somos valorizados por fazer o mesmo trabalho, às vezes, que o homem faz. E quando ele faz, palmas para ele, né? Nossa, que maravilha, que homem perfeito, que maravilhoso. E não, né? Quando o cara cuida do filho, quando o cara leva o filho para passear, quando o cara leva o filho para a escola, nossa, que homem perfeito, que homem ótimo. Não, ele está fazendo a obrigação dele. Exatamente, exatamente. Infelizmente, essa é a sociedade que a gente vive ainda, de profunda desigualdade. E uma sociedade em que questionar isso também te leva, muitas vezes, para um lugar difícil de enfrentamento. Não é fácil enfrentar esse debate. É, né? Justamente por conta de todos esses valores que nós temos arraigados dentro da nossa sociedade. É como se você estivesse questionando muito o sistema, né? Exatamente. É isso. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Bande Entrevista, hoje falando sobre os avanços e desafios no universo feminino. A nossa entrevistada é a pesquisadora do Departamento de História da Universidade de Brasília, Ana Prestes. Ana, você também organizou, você organizou, não é isso? Esse livro aqui, que é dos 100 anos da luta das mulheres pelo voto, que ano passado, por incrível que pareça, fez 90 anos que nós tivemos o direito de votar, não é isso? Exatamente. E para que a gente tivesse o direito de votar, Ana, muita luta foi feita. E o auge dessa luta foi 100 anos atrás, em 1922, quando uma das principais, se não a principal entidade, que encampou o sufragismo no Brasil foi organizada, que é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha a liderança da Berta Lutz, Berta Lutz é a nossa sufragista super conhecida no Brasil e no mundo. Então, nós organizamos esse livro, esse livro, inclusive, ele não fala só de Brasil, ele fala um pouquinho de Argentina e Uruguai, nós temos autoras também, colegas aqui da América do Sul, da Argentina e do Uruguai. A gente fala de um período que vai, é o período do começo do século XX, quando as mulheres, nesse período também nos Estados Unidos, se conquista o direito ao voto, na Europa também o sufragismo está muito forte, foi um momento em que mulheres do mundo todo estavam muito sintonizadas com essa questão da disputa dentro da sociedade, para que as mulheres tivessem o direito de votarem e serem votadas. E essa foi uma luta muito difícil, muito árdua, porque nós tivemos, por exemplo, sufragistas como a Leolinda D'Altro, que era chamada de mulher diabo, mulher homem, incendiária, era muito pejorativo. Nos jornais apareciam, as charges, os homens com avental em casa, as crianças gritando, e as mulheres vestidas de forma formal, sobra, indo fazer a política, e as charges falavam, é isso que você quer para o Brasil? Quase que nos colocaram nas fogueiras de novo. Exatamente, quase que chamavam de bruxas e feiticeiras, e assim, fomos demonizadas realmente, essa palavra cabe bem a forma como nós mulheres fomos tratadas nesse período, e mesmo assim as mulheres insistiram, mulheres muito importantes como Almerinda Gama, Aberta Lutz, Mieta Santiago, mulheres que, seja no campo do direito, seja entrando nos palácios, mulheres que muitas vezes tinham acesso aos palácios, por serem de uma elite da política, às vezes eram casadas com políticos, e tinham acesso a pessoas de poder, como o próprio Getúlio, isso foi na época também da Revolução de 30, e elas tinham ações tanto entre as mulheres na base, como nesses lugares, a corte, que as mulheres, é muito interessante observar os relatos, muitas falam que não sabiam nem que roupa vestir, não sei nem que roupa eu entro para o Palácio Tiradentes, não sei nem como me portar, que palavra dizer, para você ver tanto que o ambiente da política, ele era hostil para as mulheres. E ainda é, né? E ainda é, e ainda é. Até hoje a gente percebe isso, as mulheres barradas, mulheres eleitas, não sei quantos, muitos votos, e ainda barradas muitas vezes por seguranças, que vão questionar, você é mesmo parlamentar? Quantos relatos nós temos sobre isso? Principalmente mulheres negras, dependendo da faixa etária, dependendo até da vestimenta, dependendo de como nós estamos, nós não somos vistas como pessoas aptas, para estarmos no ambiente da política, até hoje, 100 anos depois, 91 anos depois da conquista do voto. Então, existem algumas palavras em inglês, né? Que traduzem muito bem a violência que a mulher sofre, de uma forma geral, mas já que estamos falando com relação à política, sobretudo na política, né? Você chegou a se candidatar, né? Então, acredito que você... E você está nesse meio político, né? Você é neta do Carlos Prestes, você é neta do Carlos Prestes, né? Então, você também, quer dizer, viveu isso, né? Nasceu no meio e viveu muito isso também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas palavras, gaslighting, enfim, e traduzisse um pouco isso para a gente também. Sim, muito importante a gente falar sobre isso, porque são formas de expressão da violência política. A violência política de gênero, ela pode ser muito brutal, como foi o assassinato da Marielle Franco. Sim, e até hoje não descobriu quem mandou matar, mas... Exatamente, e isso faz parte também de um ambiente de... que as mulheres são tratadas de forma diferente, né? Nesse ambiente da polícia. Incrível, né? Porque se fosse um homem, certamente já... Então, essa violência, ela pode ser brutal, como ela também pode ser muito sutil, que essas palavrinhas que você fala aqui, eu acho que a gente ainda não tem correspondentes, bons correspondentes em português, mas espero que a gente construa. Muito bem, acho. São formas de a gente analisar como as mulheres, elas têm mais barreiras para ultrapassarem, para conseguirem chegar no espaço de poder. Então, quando a gente está observando candidaturas femininas comparadas com as masculinas, tem muito o evento aí do mente erupting, as mulheres são muito mais interrompidas quando estão falando, seja numa entrevista, seja numa reunião, elas são muito mais... Isso tem dados, né? Tem contagem. Você pega mesmo o programa, às vezes, de entrevista com o candidato homem e com o candidato mulher, quantas vezes ela é interrompida. Tem o mansplaining, que eu acho terrível, porque é quando uma mulher, ela é especialista no assunto... Chega assim, engraçado, né? Chega assim, engraçado. A mulher, ela é especialista no assunto, seja uma médica, uma advogada, seja o que for, e o colega homem, que não é especialista no assunto, ele a interrompe para explicar aquilo que ela tem propriedade para explicar e está explicando. Tem o propriating, que eu acho que acontece muito, que é uma apropriação das ideias que as mulheres tiveram. Isso tem muito a ver... Isso a gente observa, às vezes, em rodas de conversa, como o homem, ao começar a falar, ele já é ouvido. A mulher, às vezes, tem que lutar para conseguir falar, né? Ah, eu consigo falar. E, muitas vezes, as nossas ideias são apropriadas, como se fosse do outro, né? E tem algo que é muito terrível também, que aparece muito na violência doméstica também, que é o gaslighting, né? Que é o estresse ao máximo da parceira, da mulher, pela violência psicológica, né? Pelo questionamento. Você sonhou, isso não aconteceu. Você está louca. Você... A mulher viu a mensagem que o homem mandou para outra mulher. que é, não, isso não existiu, você está criando... E é tão terrível que vai te conduzindo para um lugar que você questiona a sua própria razão, seu próprio juízo. Você passa a não acreditar em você, né? E, por isso, também, por todas essas barreiras, fora todas as outras que nós temos, é que nós somos apenas 18%. Eu falo apenas 18% hoje na Câmara, nos deputados e deputadas. Quando a média mundial é de mais de 25%. Nós não conseguimos vencer a barreira dos 20%. Quando a gente vai olhar prefeitos e prefeitas, nós somos apenas 12%. Vereadoras, nós somos apenas 16%. Governadoras, agora, nós temos duas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e aqui no Distrito Federal, uma interina, né? Que é no lugar do Ibanez, enquanto ele está afastado. Ou seja, no último mandato, nós tínhamos uma governadora, que era a Fátima do Rio Grande do Norte. Tem uns rankings anuais, né? De executivo e parlamento, e o Brasil não consegue sair da faixa dos 145, por aí, da faixa dos 145, entre 140 e 160, a posição entre 190 países. Então, infelizmente, a gente tem muita violência política ainda, né? Vou te convidar para você vir novamente para a gente bater um papo, que foi ótimo. Muitíssimo obrigada, viu, Ana, pela sua participação aqui. Muito importante para nós essa oportunidade de revelar nossas pesquisas, de poder citar esses temas, né? Maravilha. O Banjo de Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Beijo, tchau, tchau.